Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, primeiramente, senador Dario Berg, eu queria aqui aproveitar e prestar a minha solidariedade ao povo de Santa Catarina. Eu ouvi atentamente ao seu discurso quando presidi aqui a mesa do Senado e hoje o que Vossa Excelência passa em Santa Catarina e eu pude perceber a sua preocupação é o que nós passamos no Acre também. Essa onda de violência, ela está do Acre, estamos lá no norte, no extremo norte, a Santa Catarina, seu estado, que é um estado desenvolvido. Nós estamos numa região de fronteira com o Peru e a Bolívia. Segundo as informações, os dois maiores produtores de droga do mundo. E o que nós estamos passando no Acre hoje não é diferente lá de Santa Catarina. Uma violência que nós nunca, nunca nos deparamos com a situação que está hoje. Ah, é culpa do governador? É culpa do prefeito? Creio que não. Eu penso que... E ontem eu vi uma ação do governador, onde ele distribuía armas e equipamentos para Polícia Civil, Polícia Militar. Eu penso que a situação que hoje nós estamos passando no Acre, e o mais grave, era um problema que nós tínhamos na capital. Nós conseguimos ver na capital. Hoje, disseminou em todo o estado, naqueles municípios pequenos, como Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, que é o nosso segundo município, uma violência que nós nunca tínhamos nos deparado com a situação dessa. E me preocupa também, me preocupa essa situação, porque todos os dias, todos os dias nós temos ali, quando você abre os jornais, notícias dessa briga de facções, né? E o pior é que as vítimas são jovens, as juventudes, jovens de 17, 16, 18 anos, que, às vezes, viram presa fácil do tráfico de drogas. Mas aqui eu queria prestar minha solidariedade ao povo de Santa Catarina e também fazer um apelo ao governo federal para que possa tomar medidas mais fortes, parceria com os governos do estado, independente de qualquer partido, porque essa insegurança deixa o povo aterrorizado. Nós estamos perdendo a guerra para os bandidos. A verdade é essa. No meu estado, a verdade é essa. Essa sensação de insegurança é muito ruim. Digo isso porque eu não tenho segurança, eu não tenho segurança. E hoje estou privado de ir a alguns lugares, eu moro em Rio Branco, eu andava muito na periferia, andava à tarde da noite, hoje nós não podemos mais fazer isso, por conta dessa onda de violência que tomou conta da nossa capital. Mas, presidente, a minha vinda à tribuna nesta tarde de hoje, primeiramente, aqui, comemorar. Queria comemorar, recebi agora uma notícia do meu amigo, nosso colega aqui, senador Gladys Cameli, que é o senador lá do meu estado. Ele me ligava até emocionado e dizia, Graças a Deus, aqueles que esperavam que iriam tentar manchar o meu nome, o nome de minha família, recebi agora uma boa notícia. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento de uma denúncia que tinha contra o deputado Gladys Cameli. Então, eu queria aqui dividir também essa alegria com o deputado Gladys, com as pessoas que acompanham Gladys. Todos nós conhecemos o Gladys, conhecemos a família do Gladys, seu pai, o Eladio, a sua mãe, a dona Linda, pessoas da melhor estirpe, pessoas que chegaram onde chegaram na vida com muito trabalho. Então, eu nunca tive dúvidas que o senador Gladys pudesse estar envolvido em qualquer tipo de lava-jato, sei lá, essas coisas malucas aí, que todo dia nós acompanhamos pela mídia nacional. E estou feliz, estou feliz, parabenizar ao senador Gladys, não só ele, a todos os companheiros do PP, do Acre, com certeza, o PP do Acre está comemorando mais essa vitória do senador Gladys Cameli, que é o nosso pré-candidato a governador. Parabéns, Gladys. Outro tema, eu gostaria de fazer uma breve prestação de conta do meu final de semana, final de semana que estive, quando estive lá no meu estado. Estive na quinta-feira, e aqui eu queria aproveitar para parabenizar o prefeito Tião Flores, do município de Epitácio Holândia. Fiz questão de estar lá na abertura da Agrofest, uma festa que já faz parte do calendário cultural de Epitácio Holândia. Estive na abertura, teve lá um show gospel, e na quinta, as informações que tive, que foi uma festa maravilhosa, na sexta, no sábado e no domingo. Então, parabéns ao prefeito Tião Flores. Foi meu adversário na campanha, mas hoje eu tenho feito tudo que posso para ajudar o prefeito Tião Flores, porque eu sei que as nossas divergências políticas são muito pequenas, se comparada com o carinho que eu tenho pela população de Epitácio Holândia, ali onde mora meu irmão, e muitos amigos, o pessoal do meu partido lá, que é muito forte, Rosemar, Chequino, nossos dois vereadores, o Rubens e o Acione, que estão lá em Epitácio Holândia e representam o nosso querido PSD. Muito bem. Parabéns, Tião Flores, pela festa. Na sexta, tive em Sena Madureira, a convite do prefeito Mazinho, Mazinho Serafim, fui também participar da Expo Sena. Essa festa foi muito bonita. O Mazinho, naquele seu estilo de sempre fazer da melhor forma, fiquei encantado, participei lá da festa, do rodeio, muita gente, a população lotou as arquibancadas, e eu conversava com o Mazinho e disse que aquilo ali é só um treino do que vai ser a festa do dia 25 e 25 de setembro, é o aniversário de Sena Madureira. Então, o Mazinho disse que eu fiquei encantado com a festa, a festa é maravilhosa, o Mazinho mostrou força, hoje é um prefeito bastante prestigiado na cidade, e quem ganha com isso é a população de Sena Madureira, que até vem passando por situações muito difíceis, no que se diz respeito à violência. E eu que tenho uma relação muito forte com Sena Madureira, convivi ali em Sena Madureira, Sena Madureira é uma cidade pacata, de muita paz, mas é isso mesmo, vamos à luta. O importante é que o Mazinho fez uma festa bonita, dia 23, se Deus quiser, de setembro, vamos estar inaugurando o Estádio Marreirão, não, no dia 23 vai ter uma festa, já fazendo parte da solenidade, os filhos de Sena Madureira, vai ter uma festa bonita lá em Sena Madureira, no sábado nós vamos inaugurar o Estádio, e na segunda-feira, que é o dia 25, o aniversário de Sena Madureira, vai ter um show do Amado Batista, Zé Medeiros, o senador Zé Medeiros está convidado, eu sei que você gosta do Amado Batista, ele vai estar dia 25 em Sena Madureira, eu sou fã, número 1, deve ter o número 2, que é o número 1, eu tenho certeza que sou eu, sou fã do Amado Batista e ele vai estar em Sena Madureira, com certeza vou estar nessa festa. No sábado, fui até Mané Urbano e de lá pegamos um avião, um avião pequeno, eu, deputado Moisés Diniz, professor Coelho da minha assessoria, e a minha assessoria. E fomos até o município do Jordão, deputado Zé Medeiros, depois se eu olho no mapa para o senhor ver onde é o Jordão, Jordão 80%, acho que 80, 90% da população são indígenas, mas é índio mesmo, não é esse índio que soube aqui em Brasília, fazendo manifestação, não, é índio original. Lá é um prefeito do PCdoB, prefeito do PCdoB, veja só, e esse prefeito, eu acho que ele nunca deu um voto em mim. E o município do Jordão foi um dos municípios que eu tenho mais ajudado através das minhas emendas, por conta da dificuldade que a população passa. Eu levei, lá agora no verão, só chega de avião, porque o rio seca, o rio seca e não dá tráfego pelo rio, porque lá não tem estrada. No inverno é que os comerciantes abastecem tudo no inverno, porque no verão...